Fala pessoal, beleza? Seja todo mundo bem-vindo a esse vídeo e eu decidi fazer ele bem rapidinho aqui pra falar toda a verdade pra você do que eu tô achando sobre o Gold Car TV porque 40 dias atrás que eu comprei ele e comecei a testar, não tinha ninguém pra me ajudar e eu sei que surgem algumas dúvidas e eu vou falar pra você tudo que eu vi nesse período, tá? Se ele realmente tem uma única mensalidade, se você compra, vira seu pra sempre, se ele tem mais de 3 mil canais mesmo entre abertos, fechados e gringos pra quem gosta de treinar idioma e sobre filmes e séries pra quem gosta de maratonar, tá? Depois você veja se vale ou não vale a pena pra você. Mas antes de começar esse vídeo, eu já preciso te preservar de perder seu dinheiro, tá? De avisar que tem algumas pessoas reclamando ali de não receber o aplicativo, tá? Não receber o código ali pra colocar dentro do Gold Car TV. O que que tá acontecendo? Como tá sendo muito vendido, como é nos aplicativos, nos IPTVs mais falados aí do momento, os golpistas vão lá, faz igualzinho a página oficial, clonam mesmo e na hora que a pessoa vai comprar, seja no Pix, no Crédito, no Débito, não pega ali o reembolso dela e não recebe o Gold Car TV, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então já pra te ajudar, pra você não precisar ficar procurando, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial de onde eu comprei e também fixar no primeiro comentário pra você clicar lá e ter segurança que você não vai ter essa dor de cabeça, tá? O Gold Car TV, assim que você compra ele, você recebe no seu e-mail, tá? E você coloca o código lá e você já tem acesso ali a todos os canais. E eu já preciso salientar esse ponto aqui que eu achei muito interessante, que eu achei bem organizado ali, bem fácil de mexer, tá? Eu tive alguns outros aplicativos que não eram tão bons assim e pra quem tem filho pequeno é muito importante, porque eu tenho um moleque de 8 anos aqui e ele gosta de assistir o desenho, favoritar e tudo mais, e nos outros era meio bagunçado e eu tinha que parar o que eu tava fazendo pra fazer pra ele. Então nesse ele tá conseguindo separar ali o desenho dele favorito, tem 100 em todo lugar, então é muito bom nessa parte, tá? E não tem mesmo mensalidade, tá? Aqui no Brasil a gente fica meio que pé atrás, né? De depois de 30 dias do negócio eu vim cobrando ou cancelar meu plano e não. Eu tô com 40 dias, que é o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui e ele realmente eu paguei uma vez só e não tive mensalidade, tá? Sobre canais, eu gosto muito de esporte, tá? Então essa era uma dificuldade que eu encontrava nos outros aplicativos que caía bastante, tinha que ficar pausando, limpando o cachê. Nesse aí não travou até agora, tá? No Gold Car TV e tem bastante opções ali, tem canais gringos pra quem gosta também, tem muito canal mesmo, aberto, fechado. Sobre filme, que é o que a maioria das pessoas se interessam, né? Eu já não sou muito fã, mas tem muita opção, tá? Tem mais de 40 mil filmes entre filmes e séries ali, então se você lembrar do filme lá do passado e digitar lá, você consegue encontrar e também os mais atuais, tá? Então serve bastante. Qualidade de imagem também é uma dúvida, 4K é o máximo que ele consegue rodar ali, que ele consegue ler. E claro que você tem que ter esse aparelho, né? Se você não tiver um aparelho 4K, você vai assistir em Full HD, que é o que eu assisto e eu acho muito bom. Então, esses são os principais pontos. Pode ser que eu me arrependa daqui pra frente, pode ser que eu queime a minha língua? Pode, porque pode ser cedo, mas em 40 dias que eu estou utilizando o Gold Car TV, eu não vi defeito, tá? A gente é acostumado a querer falar de prós e contras, né? Mas eu não vi contra ainda, tá? Não sei por que eu deveria falar contra se não tem. Então pode ser que eu queime a minha língua, mas hoje, no momento, eu não vejo nenhum melhor, nenhum igual, tá? De todos os IPTV que eu já tive, o aplicativo, eu não vi algo parecido com o Gold Car TV. O melhor de tudo isso é que não tem mensalidade. Então eu indico pra qualquer pessoa, eu sei que tem muita gente com dúvida, tá? Eu espero de verdade ter tirado suas dúvidas e que você evite de perder o seu dinheiro à toa, tá? Evitar de perder e de cair em sites piratas. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Forte abraço e até mais. No site...